O período de isolamento terá um efeito psicológico muito importante em todas vocês. Então, sabemos também que a exposição, e estou falando desde o ponto de vista psicológico do isolamento, a exposição a notícias ruins, estar constantemente no celular exposto a todas essas informações que em geral são informações ruins e são as que mais vão nos chamar a atenção, vão gerar uma resposta de liberação de hormônios, liberação de cortisol, que vai diminuir nossa imunidade. Vamos estar pior do que uma pessoa que está exposta às informações que ele deseja, ou seja, quero fazer um curso, quero ver coisas bonitas, quero assistir um bom filme, quero ler, quero conversar coisas positivas com minha família. Isto é importantíssimo. Pessoal, basta de espalhar informações negativas. E até um grande amigo aí colocou outro dia, bom, aqui vai uma positiva para vocês. Por quê? Não tinha uma informação positiva nenhuma, nenhuma, nenhuma. Existem informações positivas? Sim, existem. Existem boas informações, coisas felizes, etc, etc, para compartilhar? Sim, existem. Então, todos vocês têm que tentar filtrar isto. Por quê? Além de você estar comendo errado, talvez dormindo errado, consumindo álcool, não fazendo atividade física, se expondo informações ruins, provavelmente os sintomas e teu bem-estar psicológico não vai ser bom. Teu sistema imunológico, ele vai estar pior do normal. O que fazer? Tentar evitar tudo isto. Atividade física, fazer, alimentação melhor, boa hidratação, bom sono, filtrar informações. Tudo isto vai nos ajudar que aquele desespero de estar isolados e a gente esteja muito melhor e que você seja um daqueles que vai ter um melhor sistema imunológico e quando for exposto ao coronavírus, provavelmente você terá menos complicações, menos chances de complicações, menos sintomas por causa da infecção e maiores chances de passar rapidamente a um resultado negativo depois de ter tido a infecção e estar imune ao coronavírus e assim poder continuar sem risco futuro e poder continuar ajudando as pessoas, trabalhando sem contaminar e sem ter risco para os outros.